Há um ano o PT tem reunido estudiosos, pesquisadores, dirigentes, filiados, militantes, líderes comunitários para discutir os vários temas que formam um programa de governo participativo. Um desses temas é a cultura e para falar desse tema está aqui ao meu lado o sociólogo, professor e jornalista Antônio Moura, que também foi gestor na área de cultura. Moura, o que não pode faltar num bom projeto de cidade de uma gestão do PT em Ribeirão Preto na área de cultura? Bom, em toda política pública de cultura, toda, do PT ou não, embora a gente não veja isso, mas ela tem que ter bem definidos três pés ou um tripé. De um lado, os produtores de cultura em todas as suas dimensões e todas as suas diversidades. Outro, o fluidor ou o receptor ou aquele que elabora, mas não necessariamente emite cultura, mas que é alguém que participa da cultura e que frui das várias dimensões da cultura. E, de outro lado, então, podemos falar, usando a linguagem da teoria da comunicação, em produtor, receptor, mas tem um outro pé muito importante, que é a memória, que é a preservação. A preservação da história, a preservação da memória, a preservação daquilo que se faz em sociedade. Então, de um lado, o que produz cultura, que também é receptor de cultura, o que recebe os bens culturais, que usufrui e frui dos bens culturais, que também é produtor, em outra dimensão, e a preservação dos bens culturais, materiais e imateriais. O que inclui memória, inclui a história, inclui as histórias. Ou seja, o criador, o artista e, do outro lado, o cidadão. E isso é um diferencial importante nas políticas culturais do PT, que é enxergar o setor da cultura, as políticas públicas de cultura, tendo como beneficiário direto a população. O cidadão, e não só o fazedor de cultura, que é muito importante no processo, mas não é o único elemento do processo. Mas levando em conta também que o consumidor, se usarmos a linguagem de mercado, que não é própria do PT, mas aquele que recebe, ele também é produtor. Em muita medida, ele também é produtor. Quando ele faz o bolo da vovó, ele está preservando, reproduzindo e produzindo, com um novo ingrediente, com um novo detalhe, com o seu fazer, e coloca isso à disposição de outros, ele também é produtor. Quando ele faz o seu sambinha com a caixinha de fósforo lá no boteco, ele também é produtor, ele não é um reprodutor. Ele reproduz, sim, ele recebe, sim, mas ele também é produtor. Esse é um diferencial significativo para uma perspectiva progressista do fazer cultura e do fazer circular a cultura. Tendo isso em perspectiva e apontamento do que precisa estar presente enquanto diretriz, num programa de cultura do PT, o que o Ribeirão Preto pode esperar num governo petista, traduzindo esse conceito na prática, em termos de projetos e programas? Bom, primeiro, precisa, e isso é fundamental, numa política pública de cultura, é fundamental que se tenha clareza de que o governo, o Estado, faz. Há coisas que o Estado precisa fazer, como política museológica. O Estado tem que ter, tem que fazer, tem que investir muito fortemente nisso, que é a preservação, preservação da história, preservação da memória, mas, ao mesmo tempo, o incentivo e a formação do produtor não necessariamente é feito pelo Estado. Então, há ações que são necessárias pelo volume ou pelo aporte ou pela dificuldade, efetivamente, da inserção dos produtores privados, do artista ou do povo produzindo, de gerar sistematicamente uma produção. Então, o Estado precisa, de alguma forma, estar presente. Mas estar presente não necessariamente no fazer, mas no colocar condições para o fazer e colocar condições para a circulação. Também não adianta ter condições para o fazer e não circular. E circular de forma democrática, circular, possibilitando o efetivo acesso ao povo. Então, aos diversos setores da sociedade. Então, um elemento fundamental nessa perspectiva, tanto na formação do produtor quanto no incentivo ao produtor, como na formação de público e incentivo ao público, é fundamental que haja um fundo público de cultura. Não passa por uma perspectiva profunda das políticas públicas de cultura para o PT e para as organizações de esquerda ou progressistas, de forma geral, a renúncia fiscal. A renúncia fiscal embute uma série de possibilidades de camuflagem, de desvios mesmo. É fundamental que os fundos públicos sejam transparentes e de aplicação direta, com projetos aprovados, aprovados por comissões de especialistas, conhecidos de forma transparente, de forma pública, com regras pré-estabelecidas e muito claras. Mas, não por patrocínios nem sempre, renúncia fiscal que leva a patrocínios nem sempre muito claros, muitas vezes com preconceitos e com limitações a setores que precisam fortemente ser incentivados, até para garantir a sua existência, a sua sobrevivência como memória do povo. Então, numa gestão do PT em Ribeirão, a sociedade pode esperar que a iniciativa de instituição, de adoção de uma lei municipal de incentivo à cultura, que possa servir de financiamento para o fazer cultural. A lei e o fundo. A lei que possibilite a criação do fundo, a gestão do fundo, e o abastecimento do fundo. E o fundo que é a materialização da lei. E o fundo. Não adianta a lei se não tiver a concreção dessa lei. Uma coisa, uma das tantas invenções altamente positivas do PT na área cultural, já no governo Lula, que eu tive a oportunidade de participar como colaborador do ministro Gilberto Gil, além dos pontos de cultura, foi a política dos editais, que a partir de então passaram a ser adotados pelos estados, pelos municípios e até por empresas privadas. Esse é um caminho para uma gestão pública municipal de cultura? Sim. Podemos esperar isso para Ribeirão? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Até porque já há uma história, neste sentido, de Ribeirão, e de outras prefeituras, até anteriores, como o caso de Porto Alegre, anteriores ao governo Lula, de fundos municipais, de políticas transparentes, de avaliação de projetos, e não de sorteio ou de, sabe-se lá como, a destinação de uma verba de forma pouco transparente. Um balcão de negócios. É. Está certo. Sem balcão de negócios, mas com transparência, com editais transparentes, com as comissões de avaliação claramente divulgadas, constituídas por especialistas reconhecidos. Absolutamente fundamental isso. Algo recente e altamente positivo para as políticas públicas de cultura e para o próprio empoderamento da sociedade é o surgimento, aqui em Ribeirão, por exemplo, dos coletivos de cultura, dos grupos que estão se organizando, a revelia, e ainda bem, porque essa é a maneira mais correta e adequada das coisas acontecerem, a revelia do poder público. E tem ocupado espaços, e tem feito uma ação muito positiva, muito presente e efetiva de ocupação dos lugares públicos na cidade. Qual que é a presença, o lugar e, sobretudo, as políticas públicas num governo petista para incluir, para considerar e apoiar esse tipo de manifestação, reconhecendo e criando condições para que elas sigam adiante? Bom, em primeiro lugar, é preciso ter claro que o atrelamento ao Estado limita a diversidade, limita o reconhecimento e a capacidade criativa. É absolutamente independente, é absolutamente fundamental que os grupos tenham autonomia, tenham liberdade de criação e possam ter garantida as suas diferenças e o reconhecimento das suas diferenças. Então, não cabe ao Estado negar a existência. Não cabe ao Estado reconhecer isto ou aquilo. Cabe ao Estado, sim, reconhecer o que existe e não pressupor que existe ou que não existe e negar. Não cabe ao Estado a negação, mas o reconhecimento e agir para a valorização. agir objetivamente com políticas até de contratação, sim. Há momentos em que o Estado precisa contratar diretamente para que determinadas expressões culturais possam ser vistas. Elas existem, mas há, ou por preconceito, ou por limitação da circulação, da difusão, elas não são percebidas. Então, é fundamental que o Estado atue, sim, no sentido de tornar perceptível e acessível. Quando se fala de acesso, acesso em todos os sentidos. Não basta abrir a porta do teatro. É também importante que o teatro vá à rua. É importante também que a rua seja reconhecida, a rua é as praças, então, a rua genérica, seja o espaço público, de forma geral, seja reconhecido como um espaço de produção de cultura. Absolutamente fundamental isso. A cultura não se produz só dentro de quatro paredes. Ela se faz no cotidiano. Ela se faz na rua, na praça, na avenida, na Alameda, num ginásio de esportes, num abrigo, num asilo. Não gosto do termo asilo, mas ainda se usa. Então, todos esses espaços devem estar abertos. Então, deve-se criar condições para que o menino da periferia possa conhecer o que é a expressão mais erudita. E, ao mesmo tempo, que o erudito possa se expressar e ter contato e se manifestar junto com o popular. Não vejo dicotomia. Muito pelo contrário. O diálogo entre os vários setores, entre as várias diversidades, diversidade étnica, diversidade religiosa, com as suas expressões culturais próprias, diversidade de gênero, com as suas expressões culturais próprias, possam se manifestar, possam ter acesso e possibilitar o acesso. Possam ser acessados, um termo, um neologismo de internet, mas acho que fica claro. Excelente. Nós conhecemos, você conheceu, o que pensa o PT, as diretrizes do PT para a área cultural, num programa de governo participativo e para o nosso projeto de cidade para Ribeirão Preto. Convido você para assistir e conhecer todos os 13 programas que foram feitos a partir dos trabalhos, dos grupos temáticos que foram criados e durante praticamente um ano estudaram, discutiram, consultaram e formulariam proposições. Você pode participar da nossa plataforma digital Dialoga, trazendo propostas, votando em outras propostas para ajudar a construir o nosso projeto de cidade para Ribeirão Preto, que é constituído por cinco grandes eixos estratégicos. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. É com o PT eixos estratégicos. É com a SMA